Em você que é um abençoado e lava o carro de manhã Em você que vai, toma uma no bar e bate o carro de manhã Em meu braço Em você que é um abençoado e bate o carro De manhã Em você que vai Dobrar uma casa parcelada pela Caixa Federal Meu abraço Meu abraço Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah